oi pra quem tá vendo esse vídeo agora hoje vamos conhecer mais uma cascata aqui na cidade de santa santa maria do erval essa aqui é a cascata do erval é que eu tô começando aqui dessas escadinhas aqui tem uma uma barragem aqui pra descer esses lances de escadas aqui ó e vai dar uma olhada ali como é que tá ali e vamos conhecer olha só e já dá pra ter uma noção ó bem bonito a cascata do erval e santa maria do erval que tem que cuidar com a cabeça para não bater a cabeça aqui e já tem uma caminho aqui indicando onde é que é a nossa não cheguei eu não conheço aqui é pelo jeito é bem alto o e que o palha tão e paredão aqui a mulher já é legal camera que tu vai passando por debaixo da pedra debaixo da cascata né só que visão é Estamos Estamos exatamente debaixo Da cascaça Lá é um vale Santa Maria do Erval Ah, isso aqui é muito alto Quero ver se a gente vai ter como ter uma visão Dela Ao todo, assim, inteira Nossa, que eu tenho que andar abaixado aqui Tão baixo que é Vamos seguir por esse caminho aqui Vamos ver se vai chegar a um lugar Que dê pra ter uma visão total dela Nossa, exatamente embaixo aqui A cascata do Erval Ah, garanto que aqui Desde a queda ali Onde é que começa a queda Até lá embaixo Mais de 100 metros tem Tranquilamente E aqui é o fim da linha Chegamos ao fim da linha Nossa Muito alto isso aqui Caramba Muito alto isso aqui, caramba Um fofo lá embaixo Caramba Tá vendo que lá embaixo Parecido com uns canos É muito longe Para eu ter uma visão total dela Vou ter que descer lá embaixo Vamos ver se eu acho o caminho Tem um carreirinho Mas eu não sei se é muito longo Para ter uma visão total dela Vai dar para ter uma visão da altura dela Aqui dá para ver a noção Que é muito alto Com certeza A maior é que desce da barragem Barragem de Erval Nossa, muito alto mesmo Uma luzinha lá no final Ah, que limou Vai ter uma espécie Uma usina Alguma coisa assim Caso acho que não é Pode ter uma casa aqui nesse Nesse poço aqui Tudo é impossível Mas acho que não Lembra bastante um cânion No meio de um cânion aqui Porque tem um paredão de cada lado E essa fenda no meio da terra Aqui Porque essas escadinhas que a gente veio Vamos voltar Dar uma olhada Que a água desce com gosto Desce com gosto Olha que visão, hein Cor do sol Final da tarde Começo de inverno Bastante frio aqui É isso aí então, pessoal Vou ver se eu consigo dar uma olhada Lá embaixo, então Continuando o vídeo Eu estou aqui na lateral Descer essas escadas aqui Nesses Nesses canos aqui Parece ferro Acho que dá para dar uma olhada Legal daqui Só ainda não encontrei uma visão boa Um lugar bastante difícil aqui Alguns lugares tem essas escadinhas Assim, ó Outros não tem Tá bem úmido Tá bem ruim mesmo Ali é aquele paredão A gente está lá em cima Ali é aquela usina Parece que tem alguma coisa Nossa Olha lá Muito alto Mais 100 metros Com certeza 200 metros Tranquilo Muito alto E lá parece aquela usina Lá embaixo Alguma coisa assim Do tipo Estação de energia Algo Algo assim E lá em cima Uma casa Pensa num tombinho Que eu levei Caiu algumas vezes Está bem Bem complicadinho Vamos descer um pouquinho mais Para ver O que a gente consegue Enxergar de melhor ainda Nossa Muito alto Aqui as escadinhas Vão As escadinhas Vão acompanhando Esses canos Aqui Tirar esse zoom Aqui Queria ver se dava Para ter uma visão Completa dela Por inteiro Desde onde é Que a água Cai Lá de cima Tendo aquela Baixa lá embaixo Uma visão total Dela Alguém já andou Por aqui Marca de De sapato De tênis Recente Paredão Olha só As vezes Não dá para ter a noção Exata De como Está alto Olhando assim Pelo vídeo Mas isso aqui É muito alto Perigoso também Agora que não daria Para chegar Com criança Por exemplo Alguém que está Com as pernas Fracas Uma queda D'água Ali assim Também Santa Maria Santa Maria Do Herval Cascata Do Herval Estão chegando Perto Vamos chegar bem Perto A Trauzina Ali Que eu tinha Que falar Acho melhor Não me arriscar E ir muito Para lá Vai ser Propriedade Particular Algo assim Então A melhor A gente voltar Vamos ter Uma visão De novo Ali de cima Me cantei Para esse lugar Aqui Muito bonito Muito bonito E bastante Preservado E se é Preservado Fica bonito Até agora Não encontrei Lixo Espalhado Por aqui Nada do tipo Tá lá Cascata Era isso aí Pessoal Ficar por aqui Mesmo Então Não vou conseguir Chegar mais perto Porque eu não conheço Esse lugar Também É a primeira Vez Aqui Mas já Deu para ter Uma visão Legal Quão bonito Que é Esse lugar Aqui Uma hora A gente passou Em algum ponto Lá Por debaixo Da cascata Não sei Não sei aonde Talvez Tenha sido Mais ou menos Por aqui Assim O que passou Então valeu pessoal Até a próxima Tchau